Muito grave, né? Só que, infelizmente, já não adianta mais, né? Isso teria que ser alertado. Acho que foi alertado, muito alertado antes. Só foi alertado antes de uma maneira errada, né? Poderia ter sido de outra maneira. Agora, esperar, né? Esperar. E só não vai acontecer tudo isso, se Deus quiser. Se Ele não fazer nada, o homem não vai poder fazer, né? Não tem como nenhum ser humano aqui no Brasil fazer alguma coisa, porque está tudo bem arquitetado, tudo bem amarrado por eles. Constalve Dias admite manipulação de relatório da ABIN sobre atos do 8 de janeiro. Olha, está mais para uma tentativa de inocentar o ministro a todo momento, né? Então, eu que vou perguntar, vou tentar pedir explicação para o acusado que está fornecendo água para as pessoas no 8 de janeiro, em vez de perguntar isso, eu pergunto para ele sobre o preço da banana, quanto que está o quilo da maçã, olha a carne quando estava quanto. Em vez de falar, como que você estava lá dando uma aguinha, por que que você estava lá, como que você entrou lá, por que que você já estava esperando eles entrarem lá. Não. Quanto que era o preço da banana? Quanto que está o quilo da carne? Mais ou menos isso que está acontecendo. Por isso que eu não tenho nenhuma esperança mais com isso, né? Eu, sinceramente, tenho que ter alguém que tem respeito, mas as minhas foram esvaídas. E às vezes é até bom, né? Porque assim a mente da gente aceita, né? E você não é um aceitar de uma maneira legal, né? É um tratar, deixa que vai, né? Deixa que vai melhor do que você ficar se preocupando. Ai, meu Deus, meu Deus. Então, se não, assim você não vive, né? Prefiro ir vivendo um dia de cada vez e vamos ver o que vai acontecer, né?